Colocar o carregador especial, porque não é mais uma munição Tem bala perfurante, marcação e isca Show Essa sniper está completinha, completinha Eu tô jogando de arco pros blindados Acho que é o caminho mesmo, né? Vou jogar o de arcão pros blindados Minha arminha lateral vai ser essa aqui mesmo Deixa eu ver, eu tenho acessórios pra ela Com algumas armas tem munição especial, velho Provavelmente essa Harrier aqui deve ter alguns tiros Porra, não sei Granada de fumaça, kit médico, move Beleza, mano, é isso aqui mesmo Deixa eu ver se eu tenho pontos de aprimoramento Não tenho Show, let's go, chat Tá Ele é o que a gente vai ter que salvar, o jornalista a gente tem que salvar, hein? A Isabela Sanchez Bom, let's go A gente já sabe nossos aulas Temos que entrar, matar uma galera, salvar um brother Beleza, mano, a gente tem um vilarejinho aqui A princípio é engraçado Porque, tipo, eu não tenho objetivos nesse vilarejo aqui, não Tem turret, soldados Tem de guarda Então nem adianta tentar acelerar muito Porque eu não vou conseguir passar por ali, não Hum... Cara, eu queria muito tentar fazer passar pelo menos por essa parte aqui sem matar ninguém A real é que eu não tenho a menor necessidade de matar esses caras aqui, tá ligado? Talvez se eu pudesse... Pior que o único jeito de eu chegar lá real vai ser por esse... 160 metros, isso com média Poderia cair ali e passar sem matar ninguém, né, mano? Abrir ali pela direitinha e subir, velho E aí eu só precisaria matar esses caras aqui de cima, mano E essa turret Eu acho que se eu descer aqui eu vou ser visto, mano Ficou difícil E aí, chat, como que eu faço isso aqui? Eu não sei, velho Aquele deserto ali não é passável O meu caminho... O meu caminho, na verdade, é aquele ali, ó Eu não tenho opção Eu tenho que passar por essa rota aqui Ele até tá me dando a impressão de que eu poderia ir por baixo Mas eu não posso, não Uma ponte lá atrás, velho E aquilo ali, se não me engano, é uma torre anti-drone Será que teria um jeito de eu ir por trás? Não, é só pela frente Tenho que passar fazendo as três missões Essa, essa e essa Hum, que difícil, hein, mano Nossa, eu quero muito Pode ser da máquina Ah, acabou, era o último Beleza Acho que o caminho bom vai ser esse aqui mesmo, né, chat? Eu passo aqui por baixo Daria pra eu não matar esses caras Mas a real Tá gay Quem mandou trabalhar pra pessoa errada, né, querido? Fazer a rota ghost, né O pessoal, tem um pessoal no YouTube que gostou O meu desafio... O que aconteceu? A CI Games, que é a desenvolvedora desse jogo aqui Eles me desafiaram a fazer o modo furtivo, né Então é eu ir sem matar ninguém O modo ghost, né Como se fosse com nenhum fantasma Você não mata ninguém Mata só o seu alvo Eu não consegui Mas eu fiz um bom pedaço no modo ghost O pessoal do YouTube gostou muito, mano É legal mesmo É divertido, sabe? É diferente De ver uma pessoa jogando no modo ghost, assim Beleza Deu bom, mano O que eu sei que tem ali são três caras, né Tem o carro, a torreta e aquele cara de cima Existe um mundo onde eu consigo passar 100% furtivo por eles, né Hum, moço Você vai ser um problema, hein Caralho, errei o dardo, mano Caralho, errei o dardo, mano Se focaram no drone, pelo menos deixaram eu passar Dá nada Ó, eles tão me esperando Deixa eu falar aqui de tudo de ruim Mentira Ai Vale Morri Tô jogando difícil, mano Não podia ter sido detectado, não O que me fudeu foi errar aquela flechada do drone lá Mas tudo bem Cara, eu precisava muito desarmar essa porra, velho Ou passar na absoluta furtividade Ai, que delícia, velho Eles foram me procurar lá Ai, que delícia, mano Deu muito certo dessa vez Beleza Eles foram me procurar de carro Se lascaram, mano Talvez eles querem encontrar suas sources Se não há nenhum molde Talvez, mas eu acho que você não está me dando a foto aqui É sempre necessário saber Controle Controle, estou aproximando a cidade, OP Lembre-se, nós precisamos ouvir Sánchez morto Isso vai ser um golpe de risco Para a morale de Rashida Deixa eu interrogar ele Beleza, então, mano Aqui é o meu sniping spot 1 E eles estão ali Naquele vilarejo Beleza Soldado 1 Soldado 2 Caixa de eletrônicos Qual caixa que é essa aqui? Caixa de fusíveis Tá, ali é Achamos o Tahir Tá, é o seguinte Aquele é o cara que a gente tem que salvar, certo? Só que eu vou ter que garantir o caminho dele, provavelmente Tem snipers Os snipers são bons Eu vou matar eles o mais rápido possível Porque eles vão trocar comigo Hum, meu alvo está aí A Isabela Tá Tá É o seguinte A gente vai ter que calcular bem o tiro aqui O que a gente vai fazer? Ela é um alvo A Isabela Eu vou marcar a Isabela Certo? Por que eu marquei a Isabela? Esse meu treco aqui Vai atirar Enquanto eu Não, mentira Na verdade eu vou fazer o contrário Desmarca a Isabela Puta, na verdade eu queria marcar o guarda Porque a Isabela Ela vai aparecer muito rápido Caralho, mano Eu consigo tirar a marcação? Não consigo Mas eu preciso olhar pra ela Aí, boa Beleza, tirei Então eu vou colocar a minha torreta Pra atirar nesse cara Certo? Aquele é meu alvo da torreta E eu vou cuidar da Isabela Como que eu vou fazer isso? Eu preciso tirar ela dali de dentro Ela tá a 1.100 metros Eu vou colocar o Zarin a 1.100 1.150 1.200 O caimento da bala dela É mais ou menos ali Assim, ó Ela tá dentro da parede Eu não tenho bala Ah, eu tenho uma bala perfurante Beleza Por que troca a mesma bala? Eu esqueci Eu achava que era T Alvo fora do alcance Caralho, eu dei o comando errado Mas vai dar merda Cara, a Isabela tá ali Eu tô a 1.100 1.150 1.170 É ali Eu preciso dar a bala perfurante Nossa, agora eu tenho um problema Porque o meu bagulhinho Não vai alcançar o cara, velho Que merda 1.150 1.170 É aqui, ó 1.150 Será? Nossa, moleque no pescocinho, velho Deu merda Perdi, falhou, me falo Falhei, guys Falhei, falhei Falhei Porra, eu não acredito Que eu falhei, mano Ah, velho Vou precisar pegar Pegar uma sniper mais forte, mano Uma UK50 Beleza Agora sim Agora teremos um jogo Vambora Esse aí, coitado Eu preciso acertar esse cara E achar esses snipers, mano Os snipers é o que tão me ferrando, velho E a impressão minha Ou ele voltou pra sniper errada? Estou no difícil, mano É a penúltima dificuldade É, acho que o esquema vai ser isso Vamos repensar a estratégia aqui, ó Sniper é esse aqui, ó Bolinha é sniper, tá? Marcamos um sniper Ponte Soldados É, eu tô com a sniper errada Eu tô com o rifle errado de novo Marquei a menina Ela vai entrar Isabela Tá, beleza Chate Os snipers tão me matando O Tarrinho, ele vai Eu vou matar esse cara Ele vai pegar a chave E ele vai correr pra cá E vai pegar o Colbert Certo? Esse sniper Eu acho que eu consigo matar ele Ele não vai me ver Então vamos lá Mil metros Mil Entre mil e cinquenta Que eu vou fazer isso aqui Moleque, eu arranquei a cara dele Eu arranquei a cara do cara Ok, o alvo um foi Calma, o sniper dois O problema do sniper dois Eu tô com medo de matar ele Por causa Mas é que tem só turrets ali Ele tá mil e vinte e nove Mil e vinte e nove A cabeça dele tá mais ou menos aqui, ó Meu amigo Olha, esse aí descolou a cara dele Tá, beleza Os dois snipers eu posso matar E não sou identificado Esse é um dos caras que me acha Na medida do game Você vai ser Errei Entreguei Entreguei Não matei Nossa, que cagada Pensei que ia ser errado Beleza Eu preciso matar ela E eu preciso salvar ele A gente já descobriu que Salvar ele primeiro É a melhor escolha Tem dois soldados aqui Dois soldados aqui Dois soldados aqui Tá sempre Eles estão sempre em duos Eu preciso matar ele E salvar ela Não, salvar ele E matar ela Salvo ele E mato ela Essa sequência Salvo ele E mato ela Mil cento e oitenta metros É aqui Não, aqui é mil cento e cinquenta Sessenta Setenta Oitenta É isso Vambora Tá Agora Ai, eu tô sem a bala perfurante Não Calma Tá, já sei Mil cento e cinquenta e nove metros Ela tá indo matar o maluco Velho Deu tudo errado Por que eu tô com uma sniper Muito estranha, mano Porque eu tô sem a minha bala perfurante Eu não sei por que eu tô sem a minha bala perfurante Eu não tô matando os caras em um tiro Tá ligado Eu não tô entendendo Não sei o que eu tô fazendo de errado Tá difícil isso aqui Tá difícil Mas tá interessante, mano Tá interessante É que se eu mato ela Eles matam ele Tá ligado O guarda dele O segurança da prisão dele Eu tenho que matar Eu acho que agora o caminho seja esse Talvez eu tenha que primeiro garantir a fuga dele Pra depois, tipo, matar a galera Sabe, pra matar ela E se ela for correndo pra exterminar ela Ela não vai conseguir achar ninguém Então, ali são seis guardas, mano Que tão em cima dele Mil cento e oitenta Então, mano Mil e cem Mil cento e cinquenta Mil cento e oitenta É tipo aqui, ó Eu marquei ela, né? Essa nem vi, mano Acho que eu marquei Deixa eu confirmar Tá marcada Beleza Então, eu marquei Aí ele vai pegar a chave Certo? A gente tem dois guardas ali Dois guardas ali E tem uma caixa de fusível ali Será que a caixa de fusível Pode me ajudar com alguma coisa? Eu sei o que tem Eu sei Beleza Chamei a atenção De um deles Pra caixa de fusíveis Ele tá mil cento e oitenta e oitenta Beleza Rapaz Esse foi no coraçãozinho, hein, mano Mil cento e trinta Esse aqui Beleza Ó, o caminho dele tá limpo, né, mano O caminho dele tá garantido agora, ó Ai, 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 ai Pegou de trás? Pegou de trás? Pegou de trás? Não, não pegou Pegou agora Oh, yeah A gente tá salvando o Taj Foi uma boa ideia salvar ele primeiro Então Será que ele vai passar por ali? Eu não queria ter que trocar tiro com esses caras, hein, Taj Mas eu vou ter que Será que eu consigo de alguma maneira alinhar? Fuck Fuck Calma Calma Deve sem Um dos caras eu errei, mano Me viram, velho Fui detectado Beleza Isso é um problema Porque eu fui detectado E eu não matei o meu alvo, mano Foque Foque Vai, Taj Vai, Taj Sai daí, Taj Por favor, Taj Sai Vai, vai, vai O que você tá esperando? Ai, caralho Não Não Fudeu Caralho Ah, velho Deixa eu ver qual altura que tamo aqui do campeonato Deu, Taj Tá, ele tá na varandinha ali Beleza Eu preciso matar Nossa, mentira Peraí, quanto? 1.097 1.100 1.100, mano Será? Nossa, moleque Vambora Tá, foi esses dois aqui que me fuderam, mano Foi eles que entregaram minha posição pros outros Tá, então Esses caras tão a quase 1.100 metros Talvez tenha esses barris Esses barris não é à toa que esses barris tão ali, mano Então eu vou tentar derrubar esses barris, velho É 1.086, mano Eu vou jogar pra 1.000, mano 1.100 tá ali 1.086 Ok, vai Ó 1.097, mano Seria mais ou menos pra cá Ah, um deles vai descer pra verificar Beleza, mano É isso Esse aqui está quanto? 1.095 1.100 1.095 É mais ou menos ali, ó Ah, mentira, velho Por que, mano? Eu vou tentar Caralho 1.10 1.10 1.11 O cara é na ponte, fudeu Fudeu, fudeu Calma, amigo Ai, o maluco é muito burro, mano Ele saiu correndo na direção da ponte, velho O maluco na ponte tava esperando ele com uma doce na mão Ai, que ódio, mano Ai, que saco, Taji, caralho Tá, talvez se eu esperar um pouco mais eu consiga não alertar os bunda ali Eu sei que tem dois caras dentro dessa porta, mano Vai, Taji, dá um dois aí, vai, caralho Bom, beleza, ó Vamos marcar aqui, deixa eu marcar esse barril 1086, eu tô com caimento a mil, ali tá o 1100 Então seria mais ou menos aqui 1027 ele tá, 1000 1027 seria mais ou menos aqui Estourou uma cabeçolinha Aí esses dois aqui se separaram Esse aqui tá vindo bem aqui pra frente O outro tá meio que ali pra trás 1090, o caimento dessa bala seria aqui, ó Eles separaram, beleza 1080, 1000 e 100 Agora Beleza, pegamos mais um Boa, chat Alguém deu a call do maluco da ponte aí Foi uma boníssima call, velho Travessei as duas, os dois lados dele 1100 1170, 1100 e 1200 A barrinha do 1200 tá ali, ó 1150 Mais ou menos pra cá 1160 Peguei Tá lá Ah não 1180, calma 1150, 1100 Peguei um deles Tad Fode, tad Foge, tad Foge, tad Foge, 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 foge 1,160 Calma, 1.174, aqui é mais ou menos 1.100 Ah, nem fudendo o que, velho? Tá, 1.170, mano. Ah, mano, para. Cadê o Taj? O Taj está em algum cover ali. 985, calma. 985, tá, beirando 1.000 é mais ou menos aqui. Beleza, as perras estão off. Qual que é esse cara aqui? Vambora, chat. Pera, deu que eu conclui as missões, eu vou entregar. Beleza, resgatamos o Tajira e matamos a mina que a gente precisava matar. Ah, mandamos bem demais, velho. Só capa de qualidade, né, mano? Cê é louco? Bom demais, bom demais, chat.